Estamos de volta com o Unicine, agora para conversarmos sobre Sem Mais Delongas, curta-metragem realizado pela Turma 2004, dirigido por Frederico Ruas. Para falar sobre essa produção, estamos com o Frederico e com o professor do Crave, Fernando Mascarello. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Unicine. Oi, tudo bem? Então, Frederico, a gente nota uma grande ode ao cinema marginal, ao Boca do Lixo, ao Rogério Sganzella, inclusive, parece até um pedaço do filme do Rogério Sganzella nesse teu trabalho, nesse teu curta-metragem. Como é que você trabalhou essas referências nesse curto? É, não só o cinema marginal, assim, na verdade, a motivação desse trabalho foi fazer uma ode, uma homenagem, uma mistura, uma estureba de releituras de vários cineastas que, naquele momento, eu estava, que estavam sendo importantes para a minha vida, assim, né? E não só naquele momento, mas todo o momento da faculdade, assim, pessoas que, artistas que eu descobri nesse período, assim, da faculdade, né? E, enfim, Sganzella é um deles, tem a homenagem mais ilustrativa, assim, né? Tem lá um cinema no ar também, ali, certamente. É, mas tem uns caras que eu gostava, ainda gosto muito, né? Que são muito importantes, o Caçavetes, americano. Glauber Rocha também, não sei aonde tem, mas tem. É, e Godard também, eu sou louco por Godard. Tem até o nome do personagem, é, por causa do nome do personagem. É, Michel Pocah, do Acossado. E também uma pitadinha de Cronenberg. Mas só eu sei disso, ninguém nunca percebeu. Eu acho que também não percebi na hora de ver, mas, Cariel, tu vendo o filme ali também, tu já... Cara, o pior é que eu sou fãs-vás do Cronenberg, mas não saquei, fiquei mais no David Lynch, né? É muito sutil. Que tá na área ali, né? Muito sutil. Mas tem o Lynch, que tu não falou, né? Tem, mas não é consciente. Talvez tenha uma... Eu gosto também, mas não pensei. Foi tu que não saquei dele. É, eu não saquei. Não, aquela coisa, aquele... O visual bem mórbido, assim, com aquela luz chapada na cara e tal. É, tem uma coisa... Acho que é uma coisa meio... Bem Lynchana, assim. Meio, é, beirando surreal, assim. E na aula, né, do curso de relação de visual, também vocês passam muito também, né? Uma história do cinema também, para as pessoas que já não têm aquela bagagem de saberem um pouco mais, mas também, para também fazer uma profunda... Mais profundo também, né? Que as pessoas conheçam um pouco mais a mascareal da... Bom, eu sou até meio suspeito, porque eu sou o professor de história do cinema mundial do Crave, né? Então, bom, claro que a gente trabalha lá, Godard, no Velho Vague. Eu sou especializado também em filme noir, né? Então, para mim, é um prazer ver o filme do Fred, ver como ele aplicou todo esse referencial, né? A uma história, uma história simples, relativamente simples, né? Um personagem tendo uma crise de pânico, paranoia, procura um amigo, que aí tem um compromisso com a namorada e tal. A gente percebe que tem alguma coisa meio triangular, meio latente ali, então, que é bem uma coisa típica de noir, esse desespero, esse pânico, claustrofobia. E aí ele vai locar o filme, vamos, na Rua dos Andradas, no Turno da Conceição, etc. E eu acho muito legal essa aplicação do noir a Porto Alegre. Bom, fora isso, todas as qualidades estéticas do filme mesmo, né? Ele cria muito bem esse universo de desespero, de claustrofobia, e a gente não sabe muito bem nem por quê. O filme não explica, isso torna mais interessante ainda, né? Tu não saber por quê que está acontecendo aquilo, fica uma coisa meio misteriosa. E a fotografia do Zeca, do Zeca Brito, em alto contraste, está ótima. A fotografia, inclusive, ela trabalha muito, né? É um reflexo da paranoia também do personagem. Dá para ver ali, por exemplo, o uso do preto e branco no começo, depois o vermelho também, quando ele está desesperado ali pelas ruas. Então, foi pensado dessa forma também a fotografia, meio que trabalhar um pouco a emoção ali do personagem. Não sei se exatamente a emoção do personagem... Bom, de certa forma, é uma coisa, um filme, uma tentativa meio atmosférica, assim, né? Tudo é a partir do ponto de vista do personagem. O filme é contado a partir da forma que ele vê, está vendo o mundo. Não tão conscientemente, assim, a coisa do preto e branco, da cor... Eu gosto muito de preto e branco em alto contraste. Caçavetes também. É, é uma referência a esses filmes mais antigos, assim. E também, mas ao mesmo tempo tem cor, mas a cor pensada de uma forma monocromática também. Se vocês, tipo, se for ver ali onde tem cor, é o túnel, é vermelho, é o final ali onde ele está no penhasco, ali, sei lá, no campo, é azul. O cinema é meio esverdeado até. É, então é um troço, eu penso, como monocromos, assim, né? Branco, vermelho, azul e... não sei, acho bonito. Aquela tua cena final é muito interessante, que é de cima do... É moço de Santa Tereza, né? Não. É, é. É. Ali nas TVs, ali do... Nas TVs, né? E é engraçado porque muda totalmente o registro da foto, porque pinta uma coisa quase beirando o religioso, meio pastoral, assim, que é uma... é um registro desde aquele ponto de vista de Porto Alegre, que não é o registro padrão, né? E ele cria um contraste com o registro padrão daquela vista de Porto Alegre e com o restante do filme, né? E é interessante quando tu vê, por exemplo, um curta, né? Que ele pega muitas referências, mas ele consegue ser original também, né? Ele, claro, ele traz muita coisa de outros cineastas e pega referências, mas ele é muito original, é um filme do Fildo de Pumas. Até essa própria coisa do fora de sinca labial o tempo inteiro, né? O Godard usava isso eventualmente, né? Mas não dessa forma sistematizada e aplicada a esse tema, né? Essa batida aí da angústia e tal, né? É, eu acho que a originalidade, ela entra na... Porque esse filme, esse trabalho, foi uma coisa de imersão total, realmente isso era a coisa mais importante da minha vida, assim, naquele momento. E demorou um bom... Depois eu trabalhei em um monte de coisas e nunca mais isso aconteceu, assim. E agora tá acontecendo de novo num outro projeto que eu tô fazendo, mas... É outra história. Mas eu acho que essa coisa da originalidade... Tem aquela coisa de que as pessoas dizem, ah, tudo já foi feito, né? Eu acho que não, assim. Eu acho que tudo já foi feito, mas as coisas se repetem, mas a originalidade tá na própria pessoa, assim. Eu sou uma pessoa única, cada pessoa é uma pessoa única. E se colocar ali, né? Porque da onde parte, da onde parte esses sentimentos, da onde parte essas coisas? São coisas que eu vivi de uma forma ou de outra, não que eu tenha chegado num extremo, assim, do personagem, mas... São sentimentos verdadeiros, assim, e que dialogam com esse mundo pessoal, dialogam com o meu mundo referencial. Essa mistura é que dá o... É o que torna único, assim, um trabalho, eu acho, né? Se colocar como ser humano ali. Tu costuma até falar que ele é autobiográfico, né? Totalmente autobiográfico. Então, tu pega essa coisa da releitura, né? Todo mundo tá relendo, todo mundo o tempo inteiro, né? Mas aí tu relê desde a tua subjetividade, né? E até a prova disso é que ele... Eu tô falando em Caçavetes, né? Agora eu me dei conta, né? Aquele registro da Nova York dos anos 60, que o Caçavetes faz, né? Bem contrastado, imagem suja, etc. Porto Alegre nos 2000. Pra Porto Alegre do século XXI, né? E aplicando aquela... Enfim, tem a coisa do mundo da Cidade Baixa, Underground, tal. Esse ataque de pânico do personagem. É um personagem da Cidade Baixa, do Underground, porto-alegrense. E que tem muito a ver com a vida dele, né? É muito bacana que depois desse papo eu dou vontade de ver o curto de novo, né? Então, é só pegar a reprise depois do Unicine, que a gente pode ver de novo também o curto aqui do Frederico Ruas. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Unicine. Grande abraço, até uma próxima. Valeu. Obrigado. E semana que vem temos mais Unicine por aqui na TV Unicinos. Não perca. Umicine por aqui. Não perca. Umicine por aqui. Umicine por aqui. Umicine por aqui. Legenda Adriana Zanotto